O Infogripe traz um grande destaque agora para a Covid. A Covid lidera casos de internação no país, colado com o rinovírus, mas obviamente a Covid tem uma letalidade maior, uma gravidade maior, por isso o nosso destaque vai ser a Covid. Está ali na faixa de 33% dos casos de internação nas últimas 4 semanas, mas com a tendência de alta, colado com 33% também do rinovírus, mas lembrando, a Covid é mais grave, ela tem uma letalidade maior. Eu vou fazer um vídeo só sobre a mortalidade para vocês verem como a Covid se destaca. Seguido do rinovírus, e lá atrás vem o influenza, a gripe. Então a gripe é um problema que parece que foi bem resolvido com a vacinação e também pelo fato de ser sazonal. Então a gripe, se você coloca na influenza A e B, está ali por 18%, mais ou menos 19%. Então realmente, Covid se destaca com os 33%, colado quase com o mesmo número com o rinovírus, logo depois vem a influenza. Qual o cenário que a gente enxerga dentro desse contexto? Lembrando que eu fiz vídeos atrás, algumas semanas atrás, falando desse destaque da Covid, que ela vinha se destacando, vinha crescendo, já vinha tomando o primeiro posto de casos de morte, de internação também. Além disso, uma alta em vários estados. Recente eu falei de São Paulo e Goiás, agora chegam a 5 estados com o destaque da Covid. A gente, além de São Paulo, de Goiás, que a gente já tinha falado, agora vem Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. O que é que tem a ver isso com você, que às vezes não está nesses estados? É que a tendência é que chegue a todos os estados. Então muito provavelmente vocês vão conhecer, vão ter conhecidos, vão ter parentes, vão ter amigos pegando Covid. Claro que é muito mais leve, muito menos grave do que a gente viu antes. Até as medidas, elas estão diferentes. Hoje não precisa de grande isolamento, nada disso. Usa sua máscara, está ótimo. Mas o mais importante que é tudo isso é a vacinação especial para grupo de risco. Os idosos e as crianças têm um grande destaque da necessidade de vacinar, porque são eles que estão mais morrendo. Covid continua sendo mais grave dos vírus respiratórios, mais do que gripe, mais do que rinovírus, mais do que vírus seção respiratório, todos esses que a gente falou. Então por isso que o grande destaque é esse. Ah, Júlio, mas a vacina da gripe continua precisando? Continua precisando, porque a gripe, a influência continua sendo também um fator relevante. Mas o Covid é pior, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Próximas semanas eu faço vídeo e a gente vai ver provavelmente ainda essa tendência de alta.